Porangatu é a cidade mais importante do norte goiano. Está distante 400 quilômetros de Goiânia e tem a economia baseada na agropecuária, com rebanho de corte estimado em 350 mil cabeças. Um município que não poderia estar de fora dos planos da Record TV Goiás. A emissora acaba de levar o sinal para Porangatu e outras sete cidades do entorno. Em breve vai ser Nova Veneza, vai ser Goianésia, vai ser Pirinópolis também. Nós vamos colocar o nosso sinal da Record TV Goiás na cidade também de Pirinópolis. E todas essas cidades fazem parte desse projeto de expansão do nosso sinal no estado. O evento foi comemorado no Sindicato Rural de Porangatu e contou com a presença de várias autoridades, entre elas o governador Marconi Perillo. A Record está com uma estratégia vitoriosa, que é levar sinal para todas as principais cidades do estado. Porangatu é uma das cidades mais importantes do país. E a estratégia da Record é correta. Trazer a belíssima programação goiana e nacional para uma cidade polo no norte de Goiás, que é Porangatu. Parabéns à Record com mais essa iniciativa. Colocando a TV no canal 43, os moradores agora terão acesso a 8 horas de jornalismo local e a toda a programação nacional da emissora. Parabenizar também a Record por ter sido um canal que viu com atenção, com carinho, tem visto. Não somente a cidade de Porangatu, mas todo o entorno, todas as cidades que representam os 246 municípios. Esse é o objetivo da Record, chegar em todas as cidades goianas. E a primeira notícia que você de Porangatu vai receber da Record TV Goiás é boa. Aliás, é muito boa. A cidade acaba de ter inaugurada a estação de tratamento de esgoto. Agora você, morador, pode solicitar a sua ligação. Porangatu está 100% coberta pela rede. Isso significa saúde para o nosso município, né? Ao longo de 20 anos, o governo Marconi Perilo vem implantando essa rede de esgoto em nosso município. Ao custo de 44 milhões de reais, a estação de tratamento de esgoto foi o ponto final de uma obra que estava em curso há 20 anos no município. E vai beneficiar imediatamente mais de 2 mil casas, que já se programaram para fazer as ligações, abandonando para sempre as fossas sépticas. O esgoto é saúde, né? A gente avisa com a nossa cidade de hoje, o nosso lençol freático, ele é todo contaminado devido às fossas. Com isso, nós iremos fazer um projeto para começar a fazer a recuperação das nossas nascentes, principalmente da nossa Lagoa Grande, que é o cartão postal da nossa cidade. Iremos fazer um trabalho de reestruturação, de revitalização na nossa Lagoa Grande.